A paz do Senhor meus amados, que Deus abençoe a sua vida e família em nome de Jesus, já vai deixando seu like e comentando na descrição do vídeo. Finalmente a bispa Isa Reis confessou seu pecado, mas será que ela se arrependeu de verdade? A bispa Isa Reis publicou um vídeo em seu perfil oficial do Instagram, na noite desta sexta-feira, 15, e abriu seu coração. A pregadora reconheceu que pecou, e disse que, literalmente, trilhou o caminho do arrependimento. Na época da traição, Isa ressaltou que conversou com o seu ex-marido, o bispo Gélde Batista, e colocou tudo diante dele, e que foi feito um acordo para que tudo fosse resolvido entre eles. Ela também informou que contou o acontecido aos seus líderes, em uma reunião ministerial da igreja da qual era pastora, e que pediu perdão a Jesus e também à instituição. Eu trilhei o caminho da cura e da restauração, eu trilhei o caminho do arrependimento e da verdade, disse Isa. A pregadora disse ainda que, atualmente, não existe mais peso de condenação sobre ela, pois colocou no evangelho da cruz a base da sua fé e da sua caminhada. Para concluir, Isa agradeceu aos seus líderes, apóstolos César Belusi e bispa Tati, e também aos seus amigos por conhecerem as suas fragilidades e a amarem mesmo assim. Assista ao vídeo na íntegra. Oi gente, xalão, paz a todos. Estou aqui para uma tarefa não tão fácil, mas depois de meses e meses orando, orando mesmo, unida com alguns amigos, que fazem da oração, de fato, armas espirituais para vencer toda a adversidade. Eu venho orando de forma específica para que Deus me dê discernimento, me dê clareza sobre a minha postura e as melhores decisões diante de tudo que vem acontecendo com a minha vida nesses últimos meses, especificamente dezembro de 2021. Bom gente, eu tenho algumas coisas para falar com vocês, e eu até anotei aqui, porque para mim não cai no erro de me empolgar ou esquecer coisas que de fato são relevantes. Eu vim me preparando espiritualmente, emocionalmente e juridicamente também. Para falar a vocês, nem tudo que todo mundo quer ouvir, porque não é possível, mas o que de fato é relevante e importante. Desde dezembro eu venho sido surpreendida por uma enxurrada de matérias, enxurrada mesmo, assim, assuntos que me deixaram bem pensativas. Eu consegui assistir alguns vídeos, outros eu não dei conta, dá até nojo, porque infelizmente, são muitos ruídos, são muitas falas, diante de coisas que realmente é verdade e diante de uma enxurrada de coisas que não é verdade. São situações que eu gostaria muito de ter a minha vida comum e as coisas de pessoas comuns, né, que passam nos seus dilemas, nas suas vidas particulares, fossem resolvidas lá, na esfera particular, como a maioria de vocês aqui. Mas infelizmente algumas coisas tomaram proporções gigantescas, tanto aqui como fora, e hoje eu vim aqui para deixar claro o necessário. Diante de tudo, diante de coisas que disseram e eu não disse, diante de coisas que acham que eles sabem sobre mim, os meus filhos têm sido desrespeitados, os meus amigos têm sido desrespeitados e eles não merecem isso. Justamente porque eles, de fato, eles sabem as razões, os motivos e as circunstâncias de algumas coisas que me aconteceram. E eles merecem respeito. Bom, eu tô aqui para dizer para vocês que eu vou fazer 40 anos de idade. Eu devo ter uns 25 anos de fé. Eu não me lembro agora, mas eu acho que é quase isso. E eu aprendi que um erro não é uma vida errada. Um erro não me define. Eu tô aqui para dizer para vocês que eu, de fato, tive um momento muito ruim. E que não há méritos. Mas eu vou dizer a você, com toda tranquilidade, embasada num evangelho verdadeiro. Eu pequei, eu errei, eu falhei. Mas é embasada nesse evangelho verdadeiro, de que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, é que eu estou aqui. Eu decidi trilhar o caminho do arrependimento. Literalmente, eu trilhei. Eu confessei, eu saí daquele estado. Confessei ao Senhor Jesus. Na época, eu me sentei com meu ex-marido. Coloquei diante dele o que tinha acontecido e os fatos que lhe cabiam. A verdade que ele merecia. E, entre nós dois, o pedido foi que eu não levasse a público. Que aquilo fosse resolvido entre nós dois. Eu, como sempre, todos os meus líderes, desde o início da minha fé, que de repente podem assistir esse vídeo e eles sabem do que eu estou dizendo. Eu sempre busquei o caminho da confissão e do arrependimento diante das coisas mais simples e as mais complexas. E eu fiz isso. Na época, eu confessei aos nossos líderes. Quando reunido o ministério local da igreja que pastoreávamos, eu confessei o que de fato fiz. Perdi perdão à igreja ali representada neles. Eu trilhei o caminho da cura e da restauração. Eu trilhei o caminho do arrependimento e da verdade. Eu quero dizer para vocês que nada justifica a minha ação, apesar de todos os motivos existentes, para o que aconteceu por detrás dos bastidores da minha vida. Quero dizer a você que eu não fiquei no lugar da queda. Eu me levantei de lá. Eu me levantei de lá e eu não estou mais lá. Hoje, eu estou usando esse momento aqui para dizer que não há mais peso de condenação sobre mim, porque eu coloquei no evangelho da cruz a base da minha fé e da minha caminhada. Eu me vi exatamente como aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus. Ela foi lançada ali. E quem estava armado com pedras nas mãos dizia que ela tinha que morrer. Mas a fala de Jesus a defendeu do juízo e da morte. Porque ele é o justo juiz. Ele é advogado. Sim. Eu me senti como aquela mulher ali jogada. E uma turma armada que ainda está preparada para me sepultar. Mas a palavra de Jesus qual foi? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre vocês estiverem com mãos limpas, sem pecados, joga. A fala de Jesus foi na consciência deles. Que tinham ali as suas demandas armazenadas. Porque não foram expostas. Não quer dizer que não eram reais. Eles reconhecem. Não estou tendo a minha vida exposta como a dela. Mas eu tenho as minhas demandas. A começar por uma escala dos mais velhos até os mais jovens. Foram jogando as pedras e se retirando. E ela ficou aos pés daquele que levanta e que restaura. É onde eu estou agora. Eu estou aos pés do Cristo que eu creio. Que perdoa, levanta, regenera e dá nova chance. Eu quero dizer para vocês que eu, apesar de todas as perseguições. Porque já qualifica um crime. O que está acontecendo nas mídias. Dentro da nossa legislação. Crime de perseguição. Quero dizer a vocês que independente de tudo isso que está acontecendo. Eu desfruto da paz de Deus. E do amor de Deus sendo derramado na minha vida. Através da vida dos meus filhos. Eles que receberam todas as informações. E detalhes sobre tudo que envolve a nossa vida. Eles que ouviram da minha boca o que precisavam ouvir. E que acima de tudo convivem comigo. E sabe o que foi que eu ouvi do meu filho mais velho na presença de testemunhas? Mãe. O seu momento ruim não define quem a senhora é para a gente. Sabe o que eu ouvi do meu filho do meio? Essa semana quando eu me sentei com eles e disse que viria a público. Mãe, eu não tenho vergonha da senhora. Eu vou dizer a vocês. O amor dos meus filhos é como esse sol que me aquece nesses dias de inverno. Que parece que não vai passar nunca. Eles sabem que não tem uma mãe perfeita. Mas que eles tem uma mãe de verdade. E o que eu estou vivendo dentro da minha casa é impagável. Eu vejo a graça de Jesus sendo revelada a mim. Através da igreja que eu faço parte. A denominação que eu faço parte. Através da vida dos meus apóstolos. César e bispa Tati Belut. E o ministério local que me ama, me discipula. Cuida de mim e dos meus filhos. Me confrontou todas as vezes que foi necessário. E que me deram todo o apoio para me vir aqui e falar com vocês. Eu quero dizer que eu vejo a graça e o amor de Jesus sendo derramado na minha vida. Através dos meus amigos. Que tem sido leais a mim. Que de forma corajosa tem estado ao meu lado. E tem sofrido ataques por estarem comigo. Por conhecerem as minhas fragilidades e me amarem assim mesmo. Eu não tenho palavras. Eu amo vocês. Bom. Eu quero dizer para vocês que daqui para frente eu retomo minha vida e deixo tudo isso para trás. Eu conheço um Deus lindo que me levantou do pó lá no dia da minha queda. Ele me colocou de pé aqui novamente. Eu quero dizer para vocês que tem levantado as matérias e a todos vocês que estão munindo essas pessoas de matérias. Com verdades e inverdades. Eu quero dizer a todos vocês que expuseram os meus filhos. Porque tudo que eu tenho feito é protegê-los. De todos esses fatores. Eu quero dizer que diante de toda essa exposição. Mesmo porque foram ações intimidatórias. Usaram as fotos e fizeram comparações. Eu quero dizer a vocês que eu. Junto com os meus advogados. Nós temos tomado todas as medidas cabíveis para que isso seja resolvido da forma e da altura que deve ser resolvido. Juridicamente. Os advogados estão tomando todas as devidas. Os meios legais de inquérito policial e ações indenizatórias. Que são as medidas que devem ser tomadas. Bom. Obrigada a todos vocês que intercedem por mim. Que não abrem mão da minha alma. Que como samaritanos tem remédio para me curar. E eu tenho desfrutado disso ao longo dos anos. Eu quero dizer a todos vocês que eu sigo a minha vida em Cristo no meu ministério. Servindo aos meus filhos, à igreja local e aonde me convidarem com esse passado resolvido. Encerrado e perdoado. Eu digo a vocês que eu encerro aqui. Todo e qualquer assunto em torno disso. Eu sigo em paz. Amando ao Jesus que me colocou de pé. E que me deu a chance de continuar. Gente, olhem por mim. Aqueles que quiserem permanecer aqui. Apesar de tudo que eu disse. Deus abençoe. E aos que não suportam me ver perdoada e seguindo. Vão em paz. E me deixem em paz. Olhem por mim, tá? Um beijo, gente. Fiquem crentes. Fiquem crentes.